E aí, bonitos? Beleza? Vamos aqui então começar a nossa live de quinta-feira. A teacher já inicia pedindo perdão pelos minutos de atraso, tá? A gente estava numa outra live com os bonitos oficiais e a gente perdeu um pouquinho o tempo, né? O time, a gente falou um pouquinho além da conta. Mas o importante é o que importa, né? Desculpa aí. Estou aqui. Será que tá legal? Porque tá assim, ó. Show? Então show! Vamos começar, porque eu separei um trecho muito legal da entrevista da Michelle Obama and Oprah. Yes! Então, queria eu estar naquele lugar ali sendo entrevistada? Sim, não vou negar. Mas quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Já vou pedir então pra que vocês compartilhem essa live. Tem uma setinha aqui embaixo que vocês podem enviar pros grupos, pros amigos, pra aquela pessoa que você sabe que tá precisando estudar inglês, pra aquele seu amigo que você quer que me conheça nas redes sociais. Então você pode fazer isso, beleza? Depois que você compartilhar, você volta aqui, conta pra teacher, hashtag compartilhei, ok? Tô por aqui. A Paulinha aí. Paulinha, você não apareceu na aula dos Bonitos Oficiais, Paulinha. Você não aparece. O que tá acontecendo? Conta pra mim, que a gente vai encontrar uma solução pra você. I'm so excited! Me too, Mariana. Me too. Hello, Fabiola. Hello, Mariana. Fabi, Júlia. Todo mundo aí. Cláudia também. Letícia. Hello, Letícia. Girl, you are here again. You back here. Letícia tava na outra aula, migrou pra cá. É isso. Thank you so much, Júlia. Então, bora que bora, que a gente já perdeu um tempinho, né? Deixa eu tirar aqui a nossa musiquitia. Vamos então, vou apresentar pra vocês o trecho de uma entrevista onde a Oprah está convidando a Michelle. E aí, ela... Michelle, mimimi, amiga. E aí, a Oprah faz uma pergunta pra elas. Começam a falar sobre uma situação muito específica. Claro que a gente não vai ter tempo aqui de entrar e explorar toda a entrevista que tem mais de 50 minutos. Porém, a teacher é muito legal e vai deixar pra você o link dessa entrevista lá dentro do meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link dessa específica entrevista que eu selecionei aqui uma parte, né? Pra trazer pra gente. E aí, como é que vai funcionar? A gente vai assistir uma parte dessa entrevista e aí você vai me dizer aqui no chat seu percentual de entendimento. Teacher, entendi 100%. Eu estou demais no inglês. Teacher, entendi 10%. Tudo bem, já é alguma coisa. 20, 30, 40. E aí, a gente vai começar a destrinchar e entender os padrões de inglês que foram utilizados dentro desse trecho. Depois, eu vou dar o play mais uma vez e você vai me dizer, então, quantos por cento você conseguiu entender. E aí, você vai perceber o seu avanço. Então, anota aí quanto que você entendeu no início porque, com certeza, você vai ter um salto de resultado até o final da live. Beleza? Deixa o like. Deixa o like democrático e beba água. E, galera, sem enrolação, só um adendo. Vocês viram a caneta do EI? Que coisa linda. Ai, meu Deus. Eu estou apaixonada por essa caneta. Ela tem três funções. Vou mostrar assim para vocês ficarem com vontade de ter a caneta. Ela funciona como touch, então você pode usar o seu celular e ficar tocando na tela. Pode escrever, pode... Eu demonstrei lá nos meus stories em inglês ainda por cima. Ela também é uma caneta normal. Uau! É tipo um smartphone hoje em dia que faz mil coisas e... Ligação! Ela faz várias coisas e escreve. E também serve como apoio de celular. Está vendo essa tecnologia aqui? Você apoia o seu celular aqui e o celular fica em pezinho, deitadinho, para que você assista. Enfim. Eu amei essa caneta. Eu estou apaixonada. Que bom que eu tenho várias aqui. Só minha. Estou brincando. Eu vou ficar só com uma. Poxa vida. Enfim, bonitos. Vamos aqui começar. I'm here. Hello, Cloud. Yes, you're back here. That's true. Mariana Cimentos está aí. E veio para ficar ou vai só dar um hello e partir. Já quero adquirir. Olha aí as minhas ali também. Já de olho na caneta. Vocês são demais, né? É muito top. Essa caneta é top. Já quero a caneta. Agora eu estou entrando numa situação. Está todo mundo querendo a caneta. Oh my gosh. Gente, bora começar então a nossa aula de número 16. Estamos fazendo história aqui no YouTube. E hoje nós temos um vídeo. Ó, você que é básico no inglês, zerado, você que é intermediário no inglês, você que é avançado, essa aula atende todos os níveis. Acontece que às vezes a galera que é do básico se sente muito desconfortável porque é um vídeo totalmente em inglês. Mas eu quero te trazer uma grande notícia. Quando você for para a sua tão sonhada viagem internacional ou quando você tiver que lidar com qualquer cenário do inglês da vida real, inglês na vida real não tem nível. Então, se hoje você fosse jogado sozinho dentro de um aeroporto internacional, você ia ter que se virar. Então, comece a topar os desafios desde então para que você esteja cada vez mais pronto para encarar qualquer situação. Beleza? E com certeza, independente do seu nível, você vai conseguir agregar algum conhecimento ao seu inglês. Hello, Nils, are you back? Very good. Evelyn, you back? Amei. Já quero uma teacher. Espero que eu entenda pelo menos 10%, porque nos últimos, né? Vai dar tudo certo. Aqui no Rio, amanhã é feriado. Eu dei uma googada, né? Googlada. Dei um google e vi que depende aí do município, do estado para decidir ser feriado ou não, mas é uma data comemorativa nacional. Bom, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vou dar o play no vídeo e você vai anotar o quanto que você conseguiu compreender. É claro que tem legenda para te ajudar um pouco, tá? Bora lá? 1 minuto e 59, vou ficar em completo silêncio. Galera do Instagram, bora para o YouTube porque lá é que o negócio acontece. Então, vambora. Play. Nos primeiros segundos, confirmem, please, se vocês estão conseguindo ouvir bem, senão a teacher vai aumentar aqui a distribuição do áudio. Ok? Viu onde a Nilza mora? Não é feriado. Eita! Tá. Tá muito baixo até para mim. Agora vai melhorar. Aisfero. Uh... Oh! So, when I started thinking about who has had some of the greatest impact on the global vision of what health and wellness and empowerment looks like, this person's name came to mind for first. Brooklyn Clinton, please welcome our WW 2020 visionary conversation the former first lady of the United States, Michelle Obama! Minha tia, para quem não sabe, minha tia. Um grau distante, mas é minha tia. é divertido, né? É divertido, né? É divertido! Do you just feel like deja vu all over again for you? Because you were here wearing those bad Valenciaga gold boots. Yeah, Barack is like, where are those boots? He's like, what'd you do with those boots? I was like, they put away, honey, just settle down. It's the thing, when you wear a pair of boots like that, it's really like they go to the Michelle Museum, right? That's right. You know, you don't walk around the street Matt, you don't do anything with those boots. You barely get on stage in those boots. But does this feel familiar? It feels good. It feels good. Ok, ok, ok. I'm gonna play it I'm gonna play it once again. Vou dar o play mais uma vez, tá? Para que vocês não fiquem perdidos, tá? Amamos, amamos muito. Tainá Obama. Não, gente, não chega a ser, entendeu? Não chega a ser, porque é uma matinha distante. Terceiro grau. Calma aí, calma aí. Tá travando aqui, galera. De novo, de novo. Então, quando eu started thinking about who has had some of the greatest impact on the global vision of what health and wellness and empowerment looks like, this person's name came to mind first. Brooklyn, please welcome our WW2020 Visionary Conversation, the former First Lady of the United Stands, Michelle of Four Four. Wow. É divertido, né? É divertido! Olha isso! Olha isso! Olha isso, pro clube! Isso se sente como... Não! Isso se sente como déjà vu all over again for você? Porque você está aqui wearing those bad Valenciaga gold boots. Yeah, Barack is like wear those boots! Ele's like what did you do with those boots? I was like they put away, honey just settle down. It's the thing when you wear a pair of boots like that it's really like they go to the Michelle Museum, right? That's right you know, you don't walk around the street in that you don't, you know you don't do anything with those boots you barely get on stage in those boots. But does this feel familiar? Wasn't this... Oh, it feels good! Feels good. Muito bom! Muito bom! Vou pedir perdão, né? Porque eu não sei se travou pra vocês aí no final pra mim deu uma travadinha mas... Eita, eita, eita tá tocando de novo calma, teacher pausa Elas são maravilhosas nós sabemos disso estamos aclamando essas maravilhosas aqui no chat aí a Yasmin falou assim eu a amo li a biografia dela esse ano chama-se Minha História nossa, mordi a língua sem querer Minha História um dos melhores livros que li na vida pra tu falar isso tem que ser bom mesmo porque tu já leu já leu 500 livros muito bom, muito bom ó gente, eu tô brincando ela não é minha tia não que loucura é essa, gente ela não é minha tia não ai, gente obrigada obrigada, Damaris obrigada, Fabi vocês são demais vocês são demais ah! travou aqui 10% foi ótimo travou não e aí, quanto vocês entenderam? 10, 20, 30 existem pessoas que me falam assim teacher, essas aulas de segunda e quinta não são pra mim segunda-feira às vezes eu trago temas bem básicos pra conseguir abraçar a galera toda porém, se você é básico e tá nessa aula de quinta-feira que são aulas mais práticas com filmes, séries, músicas textos, entrevistas vídeos, enfim podcasts se você caiu aqui e é básico relaxa porque quando você tá aprendendo inglês não existe só uma coisa que você pode aprender não existe só uma habilidade que você tem que aprimorar se você tá aqui dando ouvidos ao inglês você já tá deixando com que o seu ouvido se habitue a sotaque a dinâmica entonação então tem vários aspectos que você precisa aprender e se familiarizar entende? não é só porque você não tá acompanhando a gramática do que ela tá falando que você não tem que tá aqui nessa aula essa aula é pra todos e a gente precisa olhar o inglês de diferentes ângulos diferentes pontos de vista então é assim pra todo mundo 50% Paulinha muito bom 60% Letícia Estou lendo e putz nunca li algo tão magnífico leiam simplesmente leiam cheguei agora hello friend how are you doing? o que ela quer dizer com www vamos chegar lá vamos chegar lá clau e aí vai fazer mais sentido pra você bom pra início de conversa eu vou tirar o áudio agora vocês realmente não vão conseguir ouvir o que elas estão falando tá? não vai ter áudio e vamos aqui pras frases a teacher vai dando pause e a gente vai destrinchando tudo o que elas disseram então caderno e caneta na mão porque essa é a hora de você aprender alguns padrões do inglês e já começar a aplicar tem coisas muito legais aqui nesse vídeo tá bom? posso garantir então no início ela tá empolgada e aí ela fala ah gente tá aqui o título dessa entrevista tá aqui em cima porque essa é a capa lá no YouTube deixa eu voltar pra vocês printarem caso queiram Oprah's 2020 Vision Tour Visionaries Michelle Obama Intervile this is the title of the video on YouTube ok? so let's get started oh ela já começa falando oh a gente ama inglês não tem jeito eu amo so e ela começa a se explicar essas legendas aqui um adendo muito importante essas legendas aqui elas foram geradas automaticamente pela inteligência artificial do YouTube ou seja uma palavra ou outra tá fugindo do que elas realmente falaram e eu vou te sinalizar quando isso acontecer então não se preocupe e algumas palavras que elas falaram a legenda não pescou também vou te sinalizar quando isso acontecer já anotando os bizus bora que bora ó ela diz aqui oh ela quer dizer que quando ela começou a pensar sobre quem sobre alguma pessoa eu vou dando a tradução livre porque vocês sabem que eu não gosto de trabalhar com tradução então eu só vou descontextualizar e vou explicar os padrões é isso que eu vou fazer vou descontextualizar sobre o que ela tá dizendo e vou te dar os padrões do inglês pra você já começar a usar no seu inglês tá bom? tá falando sobre o primeiro momento em que ela começou a pensar sobre quem então ela queria pensar sobre alguém que tivesse gerado um grande impacto ok? é sobre isso que ela tá falando e vejam só esse primeiro padrão que a gente já identifica aqui when I start thinking about who has had esse has had é nitidamente opa has had galera do instagram bora pro youtube o link tá na bio tá? é só você clicar olha o jonathan tá aqui no instagram ele é brabo hein ele conseguiu entender 80% só ouvindo porque nem tem legenda aqui no insta muito bom jonathan congratulations mas bora pro youtube ó esse has had é uma conjugação verbal de um tempo verbal que se chama present perfect present perfect se você é básico isso é novidade pra você você vai ver isso um pouquinho mais pra frente quando você chegar lá você vai perceber que algumas pessoas tem muita dificuldade com present perfect a propósito esse mês ainda eu vou trazer uma aula sobre isso tá? então venha não fique de fora essa aula vai ser especificamente aqui ó no dia 23 segunda-feira que vem a gente vai ter essa aula que eu vou descomplicar o present perfect pra você depois no dia 26 a gente tem expressões idiomáticas com cobra cai a série e depois no dia 30 20 expressões idiomáticas pra você usar no seu dia a dia tá bom voltando lá pra configuração anterior né nós tínhamos aqui o vídeo e o nosso famoso bloquinho esse has had você vai usar quando quiser falar de coisas que aconteceram no passado sem data passado sem data então ela usou o has had pra justamente falar sobre isso uma pessoa que tivesse tido sabe um grande impacto então e se tivesse tido esse composto aí que a gente faz no português teacher tô boiando calma respira vem pra aula dia 23 que vai fazer sentido pra você tá e quero só te sinalizar que foi necessário ela usar esse tempo verbal por quê? porque ela tá falando de algo que aconteceu no passado sem data então se você não quer entender present perfect agora não tem condições só anota aqui no inglês quando você vai falar coisas no passado se você for falar a data você usa um tempo verbal se você não for falar data você usa outro anota essa dica em inglês vou falar sobre algo no passado com data sem data vou usar tempos verbais diferentes pra isso tá bom? seguindo a vida tá esse greatest esse greatest o que significa esse greatest teacher? cadê, cadê, cadê? o que significa esse greatest? great great é algo que tá que é melhor do que bom ou seja algo ótimo great alguém fez alguém fez alguma coisa que você quer congra... congra... co... gente, eu não ia falar isso não, né? eu ia falar congratulizar a pessoa o que que é isso? o que que é? uma anomalia é uma junção de inglês com português porque em inglês congratulations, né? quando você quer falar parabéns pra alguém congratulations e aí na minha cabeça misturou tudo eu ia falar congratul... congratulizar socorro, socorro, socorro alguém, por favor me ajuda bom, enfim quando você quer parabenizar alguém né? você fala great alguém fez algo muito top aí você fala ótimo, hein? parabéns great agora greatest é a coisa mais ótima de todas as coisas então quando alguém fizer algo ótimo e você tá comparando com todo o resto de coisas boas e ótimas o melhor de todos o mais ótimo mais ótimo de todos greatest ok? greatest impact olha o Jonathan e o bravo o bravo chegou olha o cara aí, ó como a gente fala assim, ó o homem chegou aí, o homem chegou aí muito bom, muito bom olha aqui deixa eu dar uma olhadinha no chat não percam essas lives por nada esperando ansiosamente essa aula que legal, cara vocês são incríveis vocês são incríveis esse greatest não dá pra interpretar como ótimo ou superlativo sim, é justamente isso ele é esse superlativo aí o melhor de todos greatest a melhor de todas tá bom? eu tô curiosa pra entender esse present perfect até já assisti um vídeo seu mas sem compromisso só ouvi, tava trabalhando ah, sem compromisso por isso que eu não entendeu esse vídeo saiu do ar não tá mais disponível mas segunda-feira que vem me aguardem me aguardem congratular congratular acho que é uma boa, né uma coisa engraçada é que quem é fluente em inglês fala as marcas redes sociais etc de uma forma certa aí todo mundo acha engraçado mas concorda Lucimara here you are congratulations welcome girl hey, thank you so much Natalie ok, let's go ahead on the global vision global vision bem parecido com o português of what health and wellness o que que seria health? health é o conjunto de hábitos que você tem né que faz que faz relação à sua saúde então of what health? health é diretamente saúde não tem muito rodeio health and wellness o que que é wellness? é o seu bem estar ok galera que tá no insta não tá legal no insta porque a conexão tá travando tá travando primeira vez aqui pessoa hello Anderson bora pro youtube bora pro youtube compartilha quem não compartilhou deixa o like quem não deixou se inscreve no canal quem não se inscreveu tô aqui toda segunda e quinta às 9 horas então o health é diretamente saúde wellness é o seu bem estar wellness health wellness health tá? bora lá empowerment o que que seria empowerment? empowerment é uma palavra que tá na boca de muitas pessoas hoje em dia empowerment que é o empoderamento né empoderamento então empowerment se você nunca viu essa palavra na vida please repeat after me repete aí empowerment 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 ok? que é o empoderamento tudo que em português tem esse mento né muitas coisas que a gente fala como mento empoderamento documento essas coisas que terminam com mento né esse sufixo que a gente tem em inglês ment 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 ok let's go ahead looks like this person's name esse looks like você pode anotar também looks like você vai usar toda vez que você tiver que falar aqui fulano parece com ciclano fulano parece com ciclano ou alguma coisa parece com fulano alguma coisa parece com ciclano quando você for comparar pessoa com uma outra pessoa ou alguma coisa com alguma pessoa não coisa com coisa coisa com coisa não vai rolar pessoa com pessoa coisa com pessoa quando você for fazer essa comparação nossa isso parece com você isso parece com fulano isso parece com beltrano it looks like you então você pode falar amiga vi um vestido que é a sua cara vi um vestido que parece com você a dress um vestido a dress that looks like you um vestido que parece com você o celular tá pra cá galera porque eu tô digitando aqui na tela e o celular tá na frente da minha tela so a dress that looks like you parece com você ou então nossa essa minha vizinha ou essa minha amiga parece com você my friend deixa eu abaixar aqui ó mas se estiver muito rápido galera me avisa que eu vou desacelerar eu sou acelerada mesmo my friend looks like you my friend looks like you my friend gente ó Valdeci já mandou o pdf aqui acabou de chegar a notificação pra mim no celular os bonitos oficiais que estavam na aula de 8 horas do meu curso aquela aula ao vivo que a gente faz Valdeci mandou o pdf pra vocês daqui a pouco eu coloco lá no telegram so my friend looks like you aqui a gente quer dizer minha amiga parece com você minha amiga se parece com você então aparência quando alguma coisa parece com outra você pode dizer esse looks like e aí você vai encontrar a palavra look sendo usada em outros casos você vai encontrar a palavra like sendo usada em outros casos por exemplo deixa um like do you like it? você gosta disso? a gente conhece like como gostar porém aqui você está vendo like sendo usado num contexto de comparação pois é a palavra like a gente também pode usar para fazer comparações em inglês ok? so my friend looks like you minha amiga se parece com você minha amiga lembra você ok? quem não compartilhou compartilha this person's name quando ela fala this person's name esse this ela está usando para demonstrar que foi essa pessoa this e o person's está com esse apóstrofo s e eu venho fazer um apelo aqui eu venho fazer um apelo aqui nesse momento foca preste atenção no que eu vou te dizer eu vou olhar bem para essa câmera para você entender de uma vez por todas aqueles que ainda não sabem desse grande mistério que eu vou revelar aqui agora nunca nunca jamais em tempo algum use apóstrofo s para fazer plural gente por favor não façam isso tá? então o apóstrofo s ele tem algumas funções no inglês uma delas contrair uma palavra grande torna-se curta quando eu uso o apóstrofo s por exemplo rees pode ser escrito como res então quando eu falo esse ele é eu contraio res 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 essa é a síndrome do apóstrofo s maluco cuidado fujam dessa síndrome ela não vai te pegar e aí uma outra função também que foi a função que a querida Oprah usou aqui nesse contexto é usar o apóstrofo s para fazer uma relação de posse então quando ela fala person's name quando ela fala person's cadê? 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 eu vou dar uma diminuída aqui nessa letra porque ela está ocupando muito espaço da tela aí eu perco as minhas frases rapidamente quando ela fala person's name é uma relação de posse esse nome pertence a essa pessoa esse nome pertence a essa pessoa então quando você vir por aí apóstrofo s saiba que em alguns contextos é para expressar a posse então na esquina da sua rua que tem um restaurante que se chama exemplo Lilas Lilas Bar é um bar é um restaurante que pertence a Lila ok? então é isso apóstrofo s para posse aí o que a galera faz? quando é que você identifica que a síndrome do apóstrofo s maluco já pegou a pessoa? quando a pessoa fala assim os PMs chegaram português mesmo os PMs chegaram o que esse apóstrofo s está fazendo aqui? não tem função nem explicação para esse apóstrofo s aqui gente se você tem uma sigla e essa sigla claramente tem letras maiúsculas para você colocar isso no plural basta colocar o s minúsculo acabou e vai ser feliz não deixe que a síndrome do apóstrofo s maluco pegue você tá bom? isso não vai acontecer mais principalmente para quem está aqui agora nessa live isso não acontece com os meus alunos deixa eu dar uma olhadinha nas dúvidas do chat bebam água opa 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 deixa eu dar uma olhadinha aqui a primeira live que participei com a Peter foi uma live de quinta-feira a gente estava estudando um episódio de Friends vou trazer Friends de novo mês que vem tá? sei que tem uma galera que não gosta de Friends mas as lives de Friends bombam porque o YouTube recomenda muito as minhas lives de Friends então vou trazer Friends de novo tem uma música da Whitney nem que fala because of you the greatest love of all não é esse ritmo com certeza não é eu tô aqui passando vergonha ah hahaha bem bom pra aprender coisinhas em música muito bom muito bom muito bom muito bom muito bom vim aqui só pra dizer que você é melhor ah gente para com isso hahaha obrigada 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 a Patrícia tá sempre aqui Patrícia vira e mexe aparece tu tá sumindo hein Patrícia que eu sei teacher you look like a Hollywood actress gorgeous vou ficar minha chane vocês vão ter que me segurar porque eu vou ficar metida tô brincando gente eu acho que nem tem como isso acontecer ih olha que grande loucura vocês estão vendo esse emoji gente ai me deu até nervoso ai quando me dá nervoso eu começo a ficar eu começo a ficar a ficar arrepiada e minha cabeça começa a coçar ai me deu nervoso o emoji da Mariana vou fazer aqui a circunferência vocês estão vendo esse emoji desse tamanho gente que grande loucura o emoji da Mariana apareceu na minha tela do tamanho desse copo aqui eu não tô exagerando tem um print o emoji dela tá aparecendo pra vocês assim também do tamanho do fundo do meu copo tá gigante aqui na tela que susto que eu levei eu nunca vi um emoji tão grande que grande loucura e foi do nada parece que ele aumentou do nada ai eu tô toda arrepiada gente vocês são assim tô toda arrepiada minha cara tá coçando aqui ah porque eu levei um susto entendeu mas eu amei o emoji embora ele tenha me assustado é porque eu nunca vi emoji desse tamanho aqui no youtube você já viu isso aqui no youtube emoji desse tamanho caraca tô toda me coçando gente eu fico muito meu sistema nervoso ele faz assim eu todo dia não eu tô lendo os comentários ai tô toda arrepiada eu todo dia que nem uma gralha no meu quarto cantando igual uma gralha eu sei até o que é já sei até o que é pode ser? perfeito, claudio sua frase está perfeita outra síndrome para catalogar mas eu amo da pessoa no texto janetive case oh, very good, sandro teacher hoje aprendi sobre project oh, project pronounced looks like michelle's cousin for sure, I'm her cousin, don't you know? yeah, absolutely just kidding deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu ver eu estava com essa dúvida para escrever meu tcc aprendendo inglês e português também aí sim just like that uhul muito bom, muito bom minha primeira live que emoji o emoji que você mandou que tem coraçõezinhos três coraçõezinhos aqui no celular está pequeno gente, que loucura não teacher, não não tem nenhum emoji não vi gente, eu vou eu printei deixa eu salvar esse print no paint eu vou botar lá nos meus stories para vocês verem depois para vocês verem o susto que eu levei eu estou arrepiada até agora e não exagero porque realmente meu sistema nervoso quando tem alguma coisa diferente assim parece que meu sistema nervoso liga um alerta não sei o que acontece cadê? eu vou print cadê gente? ai desculpa gente é rápido já estou fazendo já estou acabando printei ó pronto que coceira calma, 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 calma já vou voltar para o foco pronto salvei para não perder essa imagem bom continuando aqui então esquecendo deste grande emoji é porque é muito amor aí o emoji ficou imenso é isso é isso é isso ó deixa eu dar uma voltinha aqui e ela começa a chamar a Michelle com todo calor porque essa mulher é calorosa vamos lá então foi o primeiro nome que chegou à mente dela quando ela estava pensando em alguém que tivesse causado um grande impacto no mundo no quesito de bem-estar e saúde e aí o nome dessa pessoa veio à mente Brooklyn please welcome bom quando ela fala Brooklyn é porque provavelmente ela está nesse lugar né então ela quer que o Brooklyn que as pessoas do Brooklyn não sei saudem essa pessoa que está chegando agora so please welcome recebam bem recebam our our www 2020 visionary conversation ó quando ela fala www o Clau estava com essa dúvida de www estou ficando influente até meu emoji ficou grande ai meu Deus eu vou colocar nos stories para vocês virem muito bom fiquei meio culpada essa última semana a gente estava com saudade das lives hey Michael Paulo verdade está sumido hein ó nesse caso www 20 20 é o nome de algum grupo de pessoas que eu não conheço galera então sempre que vocês tiverem essa dúvida observem se a letra está maiúscula e na posição de um nome próprio porque provavelmente é um nome próprio quando ela fala our www 2020 é a nossa x não sei o que é esse www 2020 mas o que a gente vê é que o www se repete aqui ó na logo do programa então de repente é o nome do programa né e é o nome que ela dá aos convidados que vão ao programa dela ok visionary conversation isso aqui é uma dica de ouro pra vocês olha isso nitidamente esse é um programa de 2020 sim ou não porque senão principalmente o nome não seria www 2020 né e aí a Michelle Obama não é mais primeira dama dos Estados Unidos todo mundo sabe disso né deixa eu pausar aqui com essas duas frases aparecendo sabe quando você quer falar que uma pessoa é ex isso ex aquilo você pode usar a palavra ex você pode usar a palavra ex ó ela usa aqui em cima o www 2020 né www 2020 que provavelmente é o nome do programa dela e aí logo embaixo ela continua adjetivando ela não falou ainda o nome da pessoa até então quem tá no programa não sabe quem é a Michelle Obama mas ela começa a adjetivar dar características pra pessoa Brooklyn please welcome our www 2020 primeiro adjetivo visionary conversation visionary conversation enfim devem ser os dois adjetivos aí before the first lady antes primeira dama porque como estamos em 2020 Michelle Obama não é mais primeira dama todo mundo sabe disso agora se ela dissesse ex primeira dama dá um sentido um pouco pesado vocês não acham não porque ex bom é estrogonofe a gente sabe disso ex bom é estrogonofe então quando ela fala before the first lady ela só quer dizer que antes primeira dama não tem necessidade de você usar o ex que é literalmente o e e o x pra dizer que alguém é ex alguma coisa se você quer soar mais polido diga before ok então se eu por alguma obra do destino deixe de ser a sua teacher ai meu deus não quero nem pensar nisso calma a gente poderia dizer Tainá is my before teacher Tainá is my before teacher because now I have a new one now I have a new teacher Tainá is my before teacher ela é a minha antes ou antiga anterior professora belezinha é isso gente é isso primeira vez por aqui três milas perfeitas são demais estou gostando muito ai que bom Shirley seja sempre bem vindíssima bem vindassa deve ser uma seleção de mulheres influentes globalmente verdade road uou faz sentido hein ótimo gente criativa é outro nível né road women 2020 muito bom muito bom vai aqui vou passar os aes vão estrogonópolis gente isso é um meme não fui eu que inventei isso não é um meme bem antigo quem não vai conseguir assistir a live até o final ela fica gravada tá mas nada em troca do nosso calor ao vivo e agora a musiquinha começa a tocar e a michelle ela tá entrando com todo o glamour essa roupa maravilhosa esse cabelo divoso colocando no chinelo todas as inimigas tô brincando a gente não tem inimigas tá nós não temos inimigas você é igual ao wildcat also teacher forever teacher i'm a wildcat no doubts deixa eu ver eu queria que fosse a teacher porque então é prova que foi um dia é faz sentido kelly faz sentido visionary conversation é um tour que a opra fez com o programa dela ah bom hein aquela que leu o livro né fala com propriedade é isso agora esclareceu pra mim é isso galera pesquisei aqui weight watchers weight watchers nossa que louco isso weight watchers porque weight tem a ver com peso né peso mesmo gramas quilogramas e watchers são pessoas que assistem alguma coisa vigilantes do peso ah ele falou aqui vigilantes do peso é isso então deve ser isso agora o que tem a ver o nome desse programa qual é o sentido desse nome a gente precisa conhecer né ó it's funny hahaha ai muito engraçado it's funny e elas começam a rir ah gente prometo que eu vou tentar correr pra terminar rápido eu sei que vocês tem mais o que fazer gente enquanto eles falam a legenda é automática e elas falam vão e voltam vão e voltam sabe quando você fala uma coisa não termina o que você tava querendo falar volta e vai de novo recomeça sua frase tem muito disso porque a conversa é dinâmica o inglês é da vida real então ela fala wow this does this feel então this does esquece a frase this feel like you just feel like fica um pouco assim vai ou não vai vai ou não vai vou falar ou não vou falar vou falar ou não vou falar entendeu então cuidado controle de peso é um talk show o novo programa dela pra empoderar as mulheres americanas e de todo mundo de todo mundo eis aí a minha chance ai gente me deixa sonhar deixa eu sonhar poxa tá e aí ela pergunta então ela pergunta tá tendo um déjà vu não parece que você tá tendo um déjà vu olha o like aqui mais uma vez naquele sentido de comparação né aquele like que a gente usa pra comparar uma coisa com a outra então nesse sentido você pode usar o like e aqui ele está mais uma vez ok like de comparação parece como parece que você tá tendo um déjà vu então pra quem não sabia como se falava déjà vu em inglês tá aqui né déjà vu basicamente a mesma coisa só que tira os acentos aí na verdade eu acho que eles usam com os acentos também a a legenda automática que não pegou all over again all over again anota esse all over again todas as vezes que você quiser falar tudo de novo você pode tacar essa all over again all over again all over again e o que que significa teacher literalmente tudo de novo tudo de novo all over again all over again então eu me lembro exatamente quando eu tava assim no meio do meu inglês assim né estruturando o meu inglês e eu amava falar isso all over again all over again all over again e você realmente junta uma palavra na outra né porque no inglês é muito comum all termina com consoante over começa com vogal certo então justamente por isso a gente junta pronuncia as duas coisas como se fosse uma só over termina com consoante again começa com vogal então a gente vai pronunciar como se essas duas palavras fossem uma só então nós temos três palavras que parecem uma só all over again junta tudo all over again ok muito bom então seguindo a nossa vida aqui quando você quiser falar algo tudo de novo tudo mais uma vez use all over again exemplo I am I am studying all over again I am wearing makeup tô fazendo a maquiagem toda de novo I'm wearing makeup all over again I'm I don't know I'm cooking all over again deixei a panela no fogo queimei tudo vou ter que cozinhar tudo de novo I'm cooking all over again então se eu puder te recomendar um trabalho de casa pra você sair dessa live aqui fazendo crie aí umas cinco frases ou sete no mínimo com all over again combinado então belezinha belezoca então partiu ó neste momento vamos seguir a vida deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários que vocês estão deixando no chat ok cadê 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 deixa eu ver teacher nós poderíamos usar o apóstolo fs pra falar que a pessoa está em tal lugar ah sim she's at home por exemplo a pessoa digamos que a pessoa seja ela she's at home estou dizendo que ela está em casa porque esse x aqui é a contração do she is ao invés de escrever o she is eu escrevo x ok deixa eu te explicar tudo de novo all over again all over again são palavras maravilhosas pra você implementar aí no seu inglês aí ela começa a justificar por que que a Oprah está falando desse deja vu começa a justificar e o because é justamente o porquê de resposta sempre que você tem que responder alguém a razão de alguma coisa o porquê de resposta é o because because you were here e ela começa a dizer você estava aqui ou seja aqui no programa aqui nesse palco enfim você estava aqui esse were 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 pra não ser bem fechada você não vai dizer where where é fechado were were esse were é o ser e estar no passado então você estava aqui you were here you were here você estava aqui e esse wearing vem do verbo to wear anota essa dica se você não sabe to wear é um verbo tá é um verbo que 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 você pode traduzir como usar ou vestir mas preste bem atenção no que eu vou te dizer a linha de pensamento do inglês é diferente qualquer coisa que você coloca em contato com a sua pele você está wearing você está usando vestindo nesse sentido de to wear vou colocar uma roupa no meu corpo to wear e aí você pega esse verbo to wear que está aqui sem conjugação alguma e conjuga no passado no presente no futuro teacher não aprendi ainda tempos verbais calma já anota essa dica o verbo to wear eu vou usar sempre que eu tiver que falar que alguma coisa está em contato com o meu corpo estou vestindo essa blusa I'm wearing this t-shirt eu estou colocando maquiagem no meu rosto to wear ah mas não é passar maquiagem to pass makeup to wear tudo que você coloca em contato com o seu corpo to wear vou fazer uma tatuagem to wear vou colocar um cordão to wear vou passar um um hidratante moisturizing to wear tudo que você vai colocar em contato com o seu corpo beleza anotou então guarda essa dica aí pra você usar bastante até gastá-la ao máximo I'm studying English all over again tá per perfeito tá perfeito Paulinha Vice tá perfeito bonita quando você diz isso você tá dizendo pra pessoa que você tá estudando inglês tudo de novo você que lute você que lute estudou errado estuda de novo isso que dá dá o primeiro passo da forma equivocada tá bom então bora que bora ó wearing eu aqui nos Estados Unidos assistindo você amo seus vídeos Emily minha prima mesmo sobrenome que eu obrigada bonita assista e já coloque em prática já que você tá nos Estados Unidos amanhã se você tiver que sair pra algum lugar né porque nós estamos aí nessa questão toda de sai não sai use all over again crie uma oportunidade pra você conseguir usar all over again tá bom gente ó não se esqueçam a qualquer momento tirem o print da aula pra vocês marcarem nos seus stories e aí você marca teacher arroba inglês da Tainá eu vou ficar muito feliz com a sua marcação porque eu vou poder repostar nos meus stories e aí a Oprah começa a dizer o que é que ela estava vestindo o que ela estava vestindo olha que incrível vou repetir qualquer coisa que você coloque em contato com o seu corpo to wear no caso elas estão falando de botas botas como é que a gente fala bota em inglês bota de calçado mesmo boots 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 essa palavra aqui ó boots então Balenciaga Balenciaga tá com B maiúsculo então é nome próprio não me perguntem o que que é isso só se eu jogar no Google porque eu nunca nem ouvi falar disso deve ser um nome um lugar aí né que esse mundão de meu Deus é gigantesco então Balenciaga gold boots provavelmente essa é a origem das botas as botas que a Michelle estava usando são de Balenciaga e gold gold é o que? o que reluz todo o ouro entendeu? gold eram botas douradas agora olha que loucura Michelle Obama estava ali com botas douradas de Balenciaga luxo? talvez exagero? com certeza e aí por que que eu tô falando que é exagero? não tô julgando a escolha que ela fez de usar a bota dourada não mas elas mesmas falam sobre isso daqui a pouco tá? e aí a Michelle começa a falar algo muito legal tá vendo aqui quando ela fala yeah barack is like weirdo boots nesse momento esse is like você vai usar todas as vezes que você tiver que falar assim o barack tipo o barack tipo falou sabe quando você quiser falar que alguém ah e fulano tipo você pode usar is like and then I like eu tipo então esse like além de ser usado como gostar além de ser usado como comparação você pode usar ele como o tipo do nosso português não sabe esse cacoete que você tem de falar ah tipo tipo isso tipo aquilo você pode usar o like que vai dar bom ok? beleza então barack is like weirdo boots o que é o weirdo? weirdo é uma palavra muito legal galera que entende de moda já ouviu falar weirdo a torto e a direito porque é um estilo weirdo eu quando tenho que sair que não tô com uma combinação de roupas muito assim convencionais e sabe aquela blusa que eu queria usar tá suja então tem que usar essa blusa aqui mas não vai ficar tão legal eu viro pro meu marido e falo assim hoje eu vou weirdo style o que é o weirdo style? gente por favor não sou da moda então não sei muito bem o que eu estou dizendo mas é mais ou menos o jeito que eu vejo a situação é quando você compõe um estilo pra vestir que tipo assim não tá muito convencional mas ficou bonito de alguma forma sabe? tá estilo tá despojado weirdo style joguem no google imagens weirdo style que vocês vão ver como é legal e é incrível eu quando eu saio nesse estilo na rua eu me sinto tão confortável tão bem que eu não sei nem explicar é melhor do que sair toda montada eu prefiro sair no weirdo style e aí ela fala o bará que tipo botas estranhas weirdo boots weirdo boots weirdo é uma palavra informal tá bom? que é do inglês com certeza com certeza você conhece essa palavra aqui ó weird weird opa calma aí calma aí que tá errado não 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 tá certo weird você conhece a palavra weird é uma das formas de dizer strange strange com certeza você conhece porque você já ouviu falar da série stranger things stranger things então strange e weird tem o mesmo significado mas os nativos usam weird a torto e a direito eles usam muito essa palavra e weirdo é uma variação de weird olha que legal então as botas da Michelle estavam um pouco weirdo muito legal né seguindo e aí uma pergunta what did you do with those boots? what did you do what? what? ó fica desconfortável de pronunciar isso né what you do with those boots gente já vou finalizar é uma pergunta só que a inteligência artificial que colocou a legenda automática não identificou que era uma pergunta né what you do with those boots? esse what com apóstrofo e a letra D é a mesma coisa que what would what would you do o que você faria o que você faria com essas botas these weirdo boots I like that girl yeah like that girl yes yes certinho Julia principalmente dependendo do que você quer expressar deixa eu ver o que vocês estão falando aqui e a primeira vez que reparei isso foi um gringo reclamando de aprender português eita quem nunca saiu weirdo na vida tá vivendo errado quem nunca saiu weirdo é verdade acho que só weirdo saiu ai meu deus aqui ela usou weirdos com s porque ela tá falando de duas botas né então é plural no singular a gente fala sem o s mesmo weirdo conheço a palavra weirdo através da música creep do radiohead muito legal Fabi essas paradas são muito frequentes nas conversações é algo comum principalmente sim sim essas paradinhas né like well essas paradas que as pessoas fazem são muito comuns realmente bora compartilhar tá chegando no final mas tem coisa ainda tem conteúdo ainda então onde é que você iria usando essas botas sabe e elas começam a responder essa pergunta i was like i was like olha o like aqui de novo eu tava tipo i was like they put away honey enfim enfim cadê i was like they put away honey just settle it ela tá falando algo sobre ah eu me sinto arrumada com elas they put away só esse just settle é uma palavra que tá faltando algo pra que faça real sentido na frase a inteligência artificial não pegou a palavra it's just thing when e ela começa a falar da bota é algo que quando você veste it's just thing when you wear quando você quando você veste olha isso gente wear a pair of boots teacher como é que eu falo calçar em inglês calçar botas teacher como é que eu falo passar maquiagem como é que eu falo fazer tatuagem sendo que fazer tatuagem dependendo do que você quer expressar você pode usar outro verbo também como é que eu falo colocar um cordão tudo isso tá em contato com o seu corpo to wear então wear a pair of boots like that you 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 ela fica you you it's really like like mais uma vez they go to michelle museum gente aqui ela se embola um pouco né pra tentar falar o que ela queria falar you you ela realmente repete o you várias vezes mas o que ela quer dizer é o seguinte quando você veste um tipo de bota assim com certeza it's really like com certeza realmente eles vão pro museu da michelle sabe se tivesse um museu da michelle essa bota foi tão icônica que teria lá a bota essa bota michelle obama usou olha que incrível eu não sei se existe esse museu acho que não porque a mulher tá viva ainda qual é a lógica de ter um museu de uma pessoa que tá viva não sei também that's right e eu falo sim é exatamente isso that's right you know you don't walk around the street mat e ela fala você não anda pelas ruas com uma bota dessa mat eu me lembro foi uma palavra que a inteligência pegou errado também porque mat tem a ver com jogo game né torneio competição mat que seria aqui na real seria esse método que tem a ver com esteira rua pavimento segmento algo assim segmentado que você tenha que andar então você não anda pela rua nas calçadas você não anda pela rua assim usando uma bota dessa cadê então aqui fica muito legal to walk around the street se você quiser falar andar por aí let's walk around the street let's walk around bora dar umas voltas vamos dar umas voltinhas por aí vamos andar na rua à toa let's walk around let's walk around você pode usar à vontade anything anything with those boots você não faz nada com essas botas e aí ela termina falando quase no final yes betterly get on stage então assim mal vai pra um palco sabe ser mal esse betterly é uma palavra que eles usam também a torto e a direito então eu recomendo fortemente que você coloque essa palavra betterly no seu vocabulário de inglês por quê? toda vez que você quiser falar assim ah eu mal falo inglês você não vai falar isso da sua boca essa palavra não vai sair porque você vai ser top no inglês se você já não é gente me veio uma vontade agora um cheirinho bom aqui de comer uma coisa específica hum que delícia enfim betterly aleatoríssima sei que eu me ajuda quando você quiser falar eu mal vou nesse mercado eu mal vou ao cinema eu mal como isso eu mal faço aquilo eu mal uso esse tipo de roupa sabe esse mal de tipo frequência baixíssima betterly ah eu mal falo com com essa pessoa betterly betterly ok betterly é a palavra que tá na língua de qualquer nativo ok 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 deixa eu ver aqui se eu fosse cadê deixa eu dar uma olhada aqui cara vocês tão super conversando aí né vocês tão super papiando aí ah obrigada eveline obrigada bonita obrigada mesmo esse is like é igual o but do robin do how i met your mother but aquela pauzinha que você dá né se eu fosse news obama também usaria bless ya eu também usaria iria pro meu museu com certeza no encontro das maiores mulheres do mundo e elas falam de bota clau 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 e eu reclamando que minha mulher sempre quer uma bota nova é isso clau mas olha na defesa das duas eu vou te dizer elas estão chegando ali agora foi só o início essa entrevista tem 50 minutos então assim elas começam a tecer outros tipos de assuntos porque como a Oprah falou Oprah a Oprah Oprah como a Oprah disse ela convidou justamente uma pessoa que tivesse um grande impacto na saúde e no bem estar então depois elas começam a falar de outros assuntos é só uma introdução ali porque a Michelle tava chegando agora cadê, cadê, cadê não sabia disso muito legal não tem uma live que eu não aprenda algo é, Giô você tá por aí tava quietinha né bonita aham é por isso venham para as lives a teacher sempre tem algo a mais pra ensinar pra vocês no dia seguinte uma fila nas lojas pedindo a bota da Michelle fato eu não duvido disso se eu fosse Kelly Obama eu compraria o curso ei não, peraí eu seria native speaker ahahah ai meu Deus cadê o clau bota é o melhor tipo de sapato vocês tão conversando entre si eu tô aqui de fofoqueira no assunto de vocês né é isso, é isso clau elas conversam mais de 50 minutos é verdade é news ou com o mesmo ponto que eu só pra descontrair depois vem chumbo grosso então Badly usem e abusem do Badly daqui a pouco a gente vai pro print e aqui a última fala but those these feel familiar e aí ela fala que ela se sente familiar com isso tá essa questão toda do déjà vu de estar ali que ela já esteve naquele lugar mas quando ela estava ela estava usando os botos da Blanche ok muito bom muito bom gente não se assustem porque o meu olho é grande e aí as vezes eu olho assim pra câmera ó acontece bom lembrei daquele emoji gigante tô ficando arrepiada de novo eu acho que foi um bug do meu youtube sabia? acho que foi um grande bug tô toda me coçando gente isso é assim sistema nervoso ó então bora tirar nosso print agora isso é tudo que eu tinha pra falar pra vocês mas calma que quinta-feira que vem se Deus quiser eu tô aqui de novo segunda-feira eu tô aqui de novo também e bora tirar nosso print bora que bora bora lá um, dois, três e yes ó não me façam de palhaça não aquele emoji de palhaça bem na minha cara tirem print postem lá nos stories que eu vou repostar no meu instagram belezinha e é isso Lucas coisas de mulher como faço pra aderir todo o conteúdo sou iniciante Lucas entendi nas aulas de segunda-feira na verdade em todas as aulas eu sempre tento equilibrar o que eu falo pra atingir os níveis iniciantes básicos nível iniciante básico intermediário iniciante básico intermediário e avançado me confundi aqui então cola comigo toda segunda e quinta eu tô aqui online porém todos os dias eu tô no instagram meu instagram é arroba inglês da tainá tainá t-a-i-n-a arroba inglês da tainá lá no instagram eu faço dicas diárias contribuo diariamente com dicas de inglês tá bom então é isso e lá tem os destaques onde eu falo um pouco melhor sobre os conteúdos que eu ensino nas redes sociais você não vai ficar perdido aqui no youtube meu canal tá todo dividido em playlists então você pode entrar na playlist que você quiser e maratonar tá bom é isso clau me dá mais de carona gente obrigada pela companhia de todos vocês isso aí a mariana recomendando cursuei ou maratonar os vídeos de youtube e o conteúdo do instagram é isso deu certo né jonathan perfeito hein obrigada a mariana colocou o link o arroba ali é isso muito obrigada pela companhia de todos vocês agora eu vou colocar lá nos meus stories uma fotinha um print enfim do emoji gigante da mariana pra vocês verem do que eu tava falando do susto que eu levei vocês vão entender tá bom muito obrigada bonitos a gente se vê então na próxima live ou nas redes sociais da vida beijo yes finalizamos